Música João Antônio, o tronco, morada de Deus Santa cidade, cheia nos abrem, sua luz brilhada Como um pinçal, tanta beleza É sempre igual ao redor do tronco Existe um trio, a água e a água e a água Sim, ele viu, eu quero ir pra este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de mim Irei abraçar o Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade, cidade de luz João viu os santos louvando ao Senhor Dito ao poder e no que honra louvou Não viu, mas hoje tem escuridão Hoje o Palavra não era assim E o que nasceu Perto está o dia Em que subirei E entre o novo lado e paz Eu voltarei Eu quero vir Pra este lugar Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de João Irei abraçar o Mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar as margens do rio Irei da cidade de rio Na cidade de rio A cidade de rio Iluxo Cidade de rio J candida sem geral Osana, Deus! Osana, nas alturas, Osana, cresce em mim! Jerusalém, vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar o Mestre Jesus Jerusalém, vou descansar As partes do rio Na cidade Cidade de Deus Jerusalém Cidade de Deus Jerusalém Cidade de Deus Amém! Aplausos 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 Agora, do dia oficial, a gente vai resolver o que a passaria Aplausos Achou o palco Aplausos 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 Obrigado.